Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar a última versão do Avast Free Antivírus. Esta é uma versão em estágio beta 6.0934. Já fiz a instalação do software, foram mantidas as configurações padrão e nada foi alterado. Quero aqui agradecer a uma das pessoas que me acompanham no YouTube pelo envio do link para download desta versão beta do novo Avast. Dentre as principais melhorias desta nova versão, temos o Auto Sandbox. Através dele, agora, programas suspeitos podem automaticamente ser colocados no Sandbox. Na configuração padrão, ele está em Permitir o Auto Sandbox e no modo Perguntar ou Automático. Vou manter o modo padrão, Perguntar. Também agora está disponível o Web Rep, que significa Web Reputation, que é um plugin para o navegador que indica a reputação de uma página baseada na opinião dos usuários. Também agora está disponível, na versão grátis, o bloqueio de sites. Também está disponível, agora, na versão grátis, o modo de barreira de script. E o módulo de comportamento sofreu melhorias de compatibilidade e de estabilidade. Vou agora atualizar a base de dados do Avast com as últimas assinaturas de detecção. Base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador desta nova versão do Avast. Algo em torno de 23 MB de memória RAM. Aqui tem uma lista de links nocivos bem recentes e vamos dar início ao teste. Esse já foi detectado como malware e bloqueado pelo Avast. Este eu acredito que seja um RUG Software. Este último link foi detectado pelo Avast. Observem aqui o plugin de verificação de sites do Avast. e aquele suposto RUG Software é que instalou essa barra de ferramentas e que alterou a página de inicialização do Internet Explorer. Este foi detectado pelo Avast. Este também foi detectado. O valorthon estate selecionado pelo ADC Mall. Observem aqui. que temos alguns programas maliciosos presentes na memória RAM este último foi detectado, um rootkit este link está fora do ar este foi detectado pelo Avast este também foi detectado pelo Avast esse também foi detectado pelo Avast detectado, e este último link também foi detectado. E, finalmente, este último também foi detectado pelo Avast. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador com Avast e retorno ao final com os resultados. Ao final da verificação foram detectados dois arquivos infectados. Os arquivos serão movidos para a quarentena. Ok. Para finalizar o processo de limpeza, o Avast recomenda uma reinicialização do computador. Então, eu vou reinicializar o computador agora, vou passar o CCleaner e retorno com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento do Hitman Pro, foram detectadas três ameaças. O primeiro, um RootKit. O segundo, um RiscoWare, detectado pelo PrevEx e pelo DrWeb. E este infectando dois arquivos, também um RiscoWare. Na realidade, são quatro arquivos nocivos e não três. Um DLL e um .ez. Bom, vou eliminá-los agora. Vou agora reinicializar o computador novamente. E volto em seguida com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento do Malwarebytes, foram encontrados nove objetos infectados. Trojãs PyEyes como chave de registro. Edaware ZincSeq. E mais o WhiteSmoke como rug software. E novamente aqui, o Trojãs PyEyes. Vamos eliminar essas ameaças. Como não existem processos maliciosos presentes na memória RAM, não há necessidade de reinicializarmos agora o computador. Vou agora fazer o escaneamento com o SuperAntiSpyware e também com o Norton Power Eraser. E logo em seguida, retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do SuperAntiSpyware, ele detectou aqui a presença ainda daquele rug software, o WhiteSmoke. Vamos eliminar todos os dados deste software. Vamos eliminar todos os dados deste software. Eu vou agora reinicializar o computador, seguindo a recomendação do SuperAntiSpyware, e volto com os resultados do Norton Power Eraser. Ao final do escaneamento do Norton Power Eraser, ele apenas detectou o arquivo de instalação do novo Avast, não reconhecido. Vamos desconsiderar, portanto, este dado do Norton. Bem, meu veredicto em relação a esta versão do Avast free antivírus 6.0. Esta nova versão do Avast traz melhorias muito importantes, como vimos. Falhou neste teste na detecção de algumas ameaças, uma versão beta. Precisa, no entanto, ainda melhorar muito o seu detector de comportamento, pois em nenhum momento do teste ele se fez presente. assim como também o Auto Sandbox, eu não percebi nenhum tipo de ação desta nova ferramenta. Bem, era isto por hoje. Deixe seus comentários, sugestões, opiniões, e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Meu twitter é victorh2007. Obrigado pela assistência deste vídeo e até a próxima.